O que é isso? Nossa! Como é que não me viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, prontos para ir? Agora me lembro, por que eu não gosto de vozes. Bem, eu gosto de nadar muito mais, então entrar. Agora, eu vou pegar os vozes. Você rola mais bem que eu posso dançar. Claro. O exercício vai te dar bem. O barco aí tá meio zoado, né? Então... O que tem que fazer com Moira? Você acredita em espíritos? Ah? Espíritos. O que é isso? Você sabe, os mortos... Vão voltar para escrapar os vivos? O culpá-los? Você acha que Eren tá escrapar você? Eu não sei, talvez. Em esqueci... Eu lembro... Um... Um ritmo... Um tipo de explosão. Um tipo de explosão. Um tipo de explosão. Um tipo de explosão. Eu nunca vou esquecer, e tudo o resto é... ...se... ...se... Oh, come on, Garrett. Eu sei que você não colocaria aquela garota de harm's way, mas ela colocaria a mesma maneira fácil. Há uma resposta aqui em algum lugar. Eu posso sentir isso. Esse lugar se tornou estranho desde que havia um rio aqui. Um paciência escapou. Se você virou, nada chegou. Garrett! Eu não sei o que você vai encontrar lá, mas cuidado. Não se torne um gosso mesmo. Eu tenho sido um gosso toda minha vida. Eu vou procurar respostas sobre o que aconteceu. Eu pedi que seja aquela torre onde ele caiu. Eu vou procurar respostas sobre o que aconteceu. Eu pedi que seja aquela torre onde ele caiu. Eu tenho procurar ela. Eu estou procurar em casa. Eu estou procurar onde ele caiu. Eu estou procurando. Eu estou procurando... Eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu vou procurar você aqui. Achei uma coisa aqui, mais uma plaquinha para nós Eu vou pegar isso É só um escritinho Será que isso aqui é um hospital? Alguma coisa Olha que vocês estão mechando Já estou mechando Eu vou ativar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vou deixar a informação sobre ele Eu acho que era um hospital Pelo jeito Ou pra onde ela veio Depois que ela Ela morreu Ou morreu aqui Sei lá Que raio Não pega não Fica fazendo isso aqui Que saco Não vai ter nada aqui eu acho Vai ter aqui Um livro Que ótimo Ah Fala só se paciente Tchau 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 Acho que tem dois lados eu acho Lada de mulher e Lada de homem Lada de mulher e Lada de homem Vamos vim aqui primeiro Pegue uma flecha com corda Vamos ver esse documento aqui Não há nada de ver o chão. Esse jogo deve ter muito colecionado, tem muito documento Tem uma válvula aqui para não fazer alguma coisa Uma tesoura aqui Será que isso aqui vai abrir a coisa do outro lado? Deixa eu ver Não sei o que isso aqui vai fazer, vou apertar mesmo assim Caralho Aqui vai dar no mesmo lugar, será? Não Ok Aqui Parece que eu preciso ter me convidado, voluntariamente, claro Eu quero achar a chave, ai caralho, que barulho Ah, aqui dá para descer Ah, aqui dá para descer Melhor que eu vou ficar por um bom tempo aqui Nossa, tem muito documento aqui E aí 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 Aqui tem o 2GADER para não passar Estou trancado pelo outro lado, provavelmente Vamos ver o que isso aqui vai fazer Caralho, vira Teio E aí E aí E aí Ah And Eli E aí We deixar Vamos você Nossa, olha isso Tô ferrado, é muita coisa Meu Deus Que pariu Obrigado por me arrepiar agora Obrigado 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 Acho que vai fazer Acho que não foi uma boa ideia Tem 45 documento aqui Gigantesco isso aqui, tem armário que vai dar merda Explosenciam-se Não tem Deck Tem um ponto de acaso Dizem o salto Desce que não estava Agora, o bloco Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra A CIDADE NO BRASIL Vou voltar aqui, peraí Ah, que se foda, pode vir Pode vir que me mata Vou voltar um monte, só pra ver O que que tem além disso? Ah, achei, ó Um bulezinho Me voltando pra ver o que que eu acho de Antes de começar a dar merda Porque eu acho que quando eu chegar lá em cima vai Vai feder o negócio Tá, voltei pro efeitório Ah, o que que eu quero aí? Vou passar pra aqueles Pra esse banheiro aqui, eu acho Tá fechado Pra cá Tinha uma corda aqui, não tinha Aí dá pra descer mais Tá, eu desci, então subi tudo Vou olhar o que tem aqui em cima Aqui já tem coisa não Aqui já peguei Aqui não dá pra entrar Aqui também não dá pra entrar É só afeder Já Deixa eu ver nê que isso aqui vai dar Acho que é tudo igual Só que são andares aí Eu acho né Ah, estou confuso já Acho que eu voltei no começo, é, voltei Deixa eu pegar isso aqui Essa vela não estava acesa quando eu cheguei aqui Porque é o outro lado É o outro lado dando o mesmo lado Sei lá Um labirinto dessa porra Vou descer aqui só para ver Espero que não seja uma má ideia fazer isso Não dá para descer Vou ter que me jogar, é sério Nossa, que bosta Era só uma comida Mais outro papel Documento E aí Aqui dá para subir Por que não tem mais nada Só isso, que você vai pegar um pedaço de comida e um papel Que susto Era isso mesmo Boa aí então Deixa eu ver O que que tem aqui Ah, aqui não tem nada Ah, agora que entendi uma porta giratória Que borro Tá Aqui que acontece Os bagulhos estranhos Vamos voltar para onde a gente está Preparar o coraçãozinho já Ele vai dar merda aqui Provavelmente eu levando os cagaços Eu vou salvar Para garantir Vamos que vamos Uma florzinha ali Mais nada Eu vou abrir Já Não quero nem olhar pela porta Foda-se Esse episódio vai dar trabalho para traduzir Muita coisa Esse jogo tem muita gíria Muita palavra aqui Só específica Será que está fechada? Será que está fechada? Opa O que é que está fechada? Opa O que é que está fechada? Opa 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 Não posso mais entrar Tem uma seringa ... Nossa Já tinha fugido de jogo de terror por hora disso Nossa porra tava vindo Coração já vai a milhão Vamos nem olhar Vai na sorte, vai na sorte Explodir a porta não dá nada Olha só o tanto de carga que tem aqui Vamos lá 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 Vou olhar tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Vamos entrar aqui agora. Ui, caralho. Você cair, sai de brincadeira. Aqui vamos né, fazer o que? A gente vai dar bosta aqui. Eu tomo refeitório. Por que eu voltei para o refeitório? Perdi essa lavanda de novo, será? Tá, acho que agora está fazendo alguma coisa. Vamos subir lá para ver. Vamos subir lá para ver. Vamos subir lá. Vamos subir lá. Vamos subir aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.